Exato, porque mais alto o som sai para todo mundo? Pode. Pode ligar, sim. Menos barulhento. Mas menos barulho. Ah, olha quem chegou, nossa amiga. Sumida, bom dia. Olha que foda. Bom, vamos lá, gente. Vamos rezar nosso Pai Nosso, para que nós possamos conseguir uma superfície maravilhosa. Vamos lá. Aqui, ó, para ver o som sai aqui na caixinha. É. Vamos lá, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, vamos lá. Vamos pegar o exercício que a gente tem para corrigir? Vamos, Sabrina? Vamos lá, pessoal. Pegar o exercício que a gente tem para corrigir? Alguém aí pode, Rebeca? Qual é o exercício que eu deixei para casa? Não é na Bárbara também, não? Pode ir lá. Ah, tá. Tô. Vamos lá. Hoje tem prova de... É, o que desce. Hoje tem prova, né? Que beleza. Hoje tem prova. Lá da forma? É, tem que ver como eu não sei o código. Só com o Gilbert. Bom, qual é o primeiro exercício? Então, tem uma questão? Não passei mais? Não. Não deu tempo? Foi isso? Qual é a primeira oração? Alguém pode estar para mim? Não. O maior rio do Brasil é o Amazonas. Agora, eu quero saber qual é o elemento explicativo aí por que a minha imagem está assim. Vamos ver. Está dando referência. Hã? O João? O João? Não, mas a minha imagem está... Gente, aguarda só um minutinho, tá? Não, mas a minha imagem está bem. Vamos ver se vai dar interferência de novo, o Matareldinho fechou. Acredito que agora não... Obrigada. Ah, não. Vamos lá. Gente, olha só. Ela agiu, Berti. Quando eu começo a falar, aí, olha, você me das costas e volta. Aí, olha lá, está vendo? Está dando ainda. Vai fechar de novo. Olha lá. Está fechando. Gente, aguarda só um minutinho, tá? Volta de novo. Minha imagem saiu. Saia. Olha, ninguém me saiu. Volta. É. E aí, olha lá. E aí E aí Prontos, já resolveu A gente falou que o probleminha aqui na câmera ainda Estava congelando a minha imagem Aí o vídeo está mexendo um pouquinho Bom, vamos lá, olha só A primeira oração A gente, olha só Depois vocês entregam o simulado Você botou o nome? Oi? Botou o nome? Gente Eu quero um só recolhe de todo mundo Já está congelando a minha Então Está rápido Augusto, bom dia Bom dia, professora Bom dia Hoje vocês resolveram ficar online Já foi lá, Júlia? Bom, vamos lá A primeira oração O Rio É o maior rio do Brasil Olha só Cadê o aposto da oração? O Rio Amazonas O Rio Amazonas Então O Amazonas está explicando o Rio Então O Amazonas É o nosso aposto Tá? Vamos fazer Só que tem uma questão oral Eu já deixei aberto aqui Deixei aberto o Word Aqui pra vocês Compartilhar, tá? Mas aí No momento Só tem uma questão E vamos tirar as dúvidas Que a minha provinha hoje Me dá mais uma Ana Esteve aqui hoje Então a psicóloga É o nosso aposto Deixa eu ver Se está todo mundo acompanhando É, meu amor Só deixei uma questão Pra ser corrigida João, cadê o seu exercício? Hã? Vamos lá Deixa eu ver aqui A resposta da A É o Amazonas É isso? A resposta da A É o Amazonas Tá no meio da oração, tá? Por isso eu te botou O ovo mais minúsculo Então Peraí, tá no início O Amazonas? No final? Tá É a última? Então vou ter que ler Minúsculo, tá certo Bom, e a letra Essa letra A A letra B É Ana, a psicóloga Agora a letra C Então a excursão Acontecerá Dia 13 Dia 3 Sexta-feira Então sexta-feira Explica o dia Então sexta-feira É E a D Peraí, gente Deixa eu ver, João Então coordenador da escola Explica quem é Rob Pronto Termina a D Vamos aí É Então o famoso arquiteto É o aposto Oi O aposto Ele explica Ele caracteriza Então Funciona como tal Como adjetivo Ele vai caracterizar Ele vai mudar o estado Daquilo que você está falando Pois um objeto Ou uma pessoa Acabou? Então vamos lá Olha só Presta atenção Eu vou usar Deixa eu fazer a chamada rapidinho Eu vou usar o Word aqui Para explicar A matéria da prova E alunos perguntando Se eu consigo ter O objeto direto E o núcleo Não sei qual foi a pergunta Que me fizeram usar Professora O verbo pode ser transitivo direto E eu tenho um objeto indireto Não Para ele ser transitivo direto Ele tem que trazer também Objeto direto Caso ele tenha os dois Vai ser verbo transitivo direto E indireto Caso ele só tenha indireto Verbo transitivo indireto Só objeto direto Só objeto direto Verbo transitivo direto Ele não pode ser um verbo transitivo direto Carregando com ele um objeto indireto Não pode Está errado Que na hora da transitividade do verbo O aluno está fazendo confusão Ele faz a pergunta De objeto direto Aí ele consegue a resposta Mas só que a resposta Que vem para o verbo Traz preposição Se traz a preposição Você não tem objeto direto Quem traz a preposição Para o verbo Que é um complemento verbal O termo que vem após o verbo É objeto indireto Tá É isso que a gente tem que prestar atenção Deixa eu fazer a chamada E vamos tirar todas as dúvidas Vamos ver Complemento nominal de novo Diferenciando do objeto indireto Olha só Se for para conversar Vai me atrapalhar Não vai dar certo Se a prova é hoje Tem que tirar as dúvidas hoje Não vai dar certo Ana Bárbara Presente Ana Clara Aqui Arthur Breno Breno Tô cheio de foto Daniel Presente Ele Gabriel Cabral Também entrou Gabriel Gabriel Ribeiro Regina Eu acho que você me pulou Tô aqui Tia É Gabriel Ribeiro Tô aqui Tia Eu dei presença Eu dei presença Porque eu vou Toda vez É só a entrada Ah tá Entendeu? Eu ainda falei Poxa, a Rafaela e Diana Geralmente Diana É Você tá me consumindo da minha alma Você vem na aula passada Ainda bem Você vem no dia 18 Deixa eu ver Eu vou chamar a Rafaela Gabriel Brandão Tá aí ou não? Contou Júlia Rodrigues João Gabriel Tá aqui João Pedro Também José Augusto Presente Júlia Silveira Também Emílio Emílio Também Entrou Pedro Lucas Rafaela Lucien A gente Entrou Emílio Já botou presente É de Rafael Tá aí não? Não tem que avisar se entrarem Rafaela Também Entrou É a Rafaela Você botou na passada Por isso que eu falei Rebeca Tá presente Renan Tá aqui Sabrina Também Stephanie Tiago 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 Vitória Vitória Tiago A Tiago Tá presente Júlia Vitória Yasmim Igor Dígida Stephanie Défale Tá presente Não Eu fiz confusão De reagir É É Tia Oi É Aqui A Rafaela Eu tava no banheiro Eu não ouvi a chamada É É O Rafael Não sei Gente Eu tinha dado falta Pronto Pronto Presente Bom, vamos lá Vamos prestar atenção Vou lá Olha só Vou compartilhar minha telinha com vocês Estar Caso Dúvida Em alguma matéria da prova de hoje Por favor Abra o fone Primeiro eu vou explicar Porque eu não tenho como ter visão de vocês compartilhando tela, tá? Então abre o fone Professora, volta, explica de novo Professora, qual é a diferença? Vocês vão ter que participar da aula Senão eu não vou saber, quem sabe, quem não sabe a matéria Aí eu vou compartilhar minha telinha com vocês Ó Oi Oi Não sei, vou ver ainda Olha só Vocês estão vendo bem aí, tô compartilhando com vocês, tá? Ela não tá querendo digitar Por quê? É O nome é auxiliar Ah é, deixa eu ver a filha, peraí Pronto É não Gente, tudo não acontece hoje? Não tá Não tá digitando Não tá digitando Não tá digitando aí Tá bom Saiu aqui do dentro Vou voltar pra sala Vou digitar no chat Gente Não Não É claro A gente tá funcionando Mas eu não tô conseguindo digitar Não tá saindo Abre o outro Documento novo Falha na ativação do produto Ó Ó Vou daí Abrir Vamos ver Não Vamos lá Gente, vou digitar aqui na Vou interromper Vou pro chat, tá? Não tô conseguindo aqui no outro, não Não É, mas não tá Tô tentando usar aqui, ó Ó Quer ver? Não abre não Porque eu não trouxe o pendrive Esqueci o pendrive lá na Lá na outra escola Já guardaram Mas eu esqueci Não vai, ó Não abre, ó Não tem diretório Não tem Vem agora Não vai Oi, Claudete Não conhece rápido, minha linda Não aguento mais chamar Acordou o cabelo? Não vai chamar Gilberto Guia Não tá digitando aí Um dia tá no chat E não digita aqui E mais, essa aí é quase um quê? O ordem Então Já tô apresentando Mas não digita Olha só Hoje tá me acontecendo tudo, né? Hoje tá me acontecendo tudo Vamos lá Oi Ah, tá A poste é de junta de nominal? Não Você tá em dúvidas Em diferenciar Adjunta de nominal De objeto indireto Complemento nominal E adjunta de nominal E adjunta de nominal Não de aposto Então adjunta de nominal Ele caracteriza É isso aí Olha só Precisam de coragem Precisam de coragem Olha só Olha a nativação do produto E aí E aí E aí Só você mesmo Eu não trouxe minha pendrive Geralmente abro direto Não, porque aí eu abria direto Minha pendrive não precisaria, entendeu? Precisa? Você também pode salvar no computador, Gilberto? Eu posso salvar o que eu fizer aqui no computador? Pode Não, não tem problema não Vamos lá, deixa eu compartilhar a telinha de novo Que agora eu consegui, vamos lá Peraí, vou compartilhar de novo Isso também é acontecendo tudo, né? Gilberto já colocou no voo hoje Compartilhar Presta atenção Presta atenção Presta atenção, tá, Sabrina? Vocês estão compartilhando a telinha agora Os soldados, presta atenção Precisam Coragem Bom, eu quero a função sintática Do termo decoragem Decoragem tem preposição Tá aqui Pronto Aí você vai dizer assim Como? Qual é a função sintática decoragem? Presta atenção que tá bem fácil Não tem nada difícil As quatro funções que nós começamos a trabalhar Elas não são difíceis São fáceis Basta você prestar atenção nos mínimos detalhes Eu digo assim Os soldados precisam de coragem Decoragem Está voltada Aí Karina vai dizer assim Poxa professora É... Perdão, Karina Sabrina Poxa professora A função sintática decoragem É adjunta de nominal Como é que ela sabe que é adjunta de nominal? Não se pode afirmar Que é adjunta de nominal Primeiro eu vou ter que fazer uma análise sintática Uma função sintática dos termos Pra descobrir de coragem Tá voltado pra quem? Tá? Primeiro eu vou separar O sujeito do predicado Quem precisa de coragem? Os soldados Então os soldados Eu vou chamar de Sujeito Um núcleo só Sabrina Um núcleo só Sujeito o que? Simples Núcleo do sujeito É de quem se fala? Soldados Bom Então tudo bem Agora eu quero trabalhar aqui Eu quero trabalhar agora no predicado Do meu termo sublinhado Está no predicado Vou eu com o predicado Verbo Ação Não é verbo de ligação Verbo de ligação É verbo de estado Mudança de estado Qualidade Característica Ao sujeito Para ser um predicado nominal Como precisar Não entra naquele quadrinho Que eu dei pra vocês Como verbo de ligação Não entra naquele quadrinho Então precisam Eu vou dizer que é um verbo significativo O que é um verbo significativo? É um verbo de ação Então está aqui Precisam É o meu verbo Se você não reconhece o verbo Aí vai ter um problema sério Se vocês não reconhecem os verbos Vai ter um problema sério Está aqui Primeiro eu tenho que reconhecer o verbo O verbo ele vai me dar o sujeito O verbo vai me dar os complementos nominais Os complementos verbais O verbo vai me dar tudo Mesmo que eu saiba que complemento verbal É só objeto direto e indireto Eu tenho outros meios Para descobrir um adjunto adverbial Por quê? Eu vou fazer aquela perguntinha É bem sutil Como, por quê, quanto, quando Onde, aonde Para que eu tenha uma função de adjunto adverbial Então eu peguei o verbo Vi que Dê coragem Está ligada ao verbo precisam Então eu não vou perguntar duas vezes Renan Os soldados precisam Precisa de ajuda Para saber o que eles estão precisando Então se ele precisa De ajuda Para saber o que os soldados estão precisando É um verbo transitivo Não é adjunto Eu falei Os soldados precisam Renan Você precisa de complemento Complemento Para saber o que os soldados estão fazendo Então se eu preciso de complemento Eu tenho um Dê coragem Mas só que dê coragem Ele é um complemento verbal Objeto direto ou objeto indireto? Então, eu acho não Tem que ter certeza Tem preposição? Tem Faça a perguntinha logo para mim Olha só Os soldados precisam Precisam de que? Resposta Então, dê coragem Eu vou dizer que é o que? Objeto o que? Indireto Se é objeto indireto Objeto indireto Então Qual é o complemento verbal Do verbo precisar? Agora eu quero saber Depois que eu falei Eu quero saber O que vocês vão me dizer Qual é o complemento verbal Do verbo precisar? Dê coragem Qual é a função sintática De dê coragem? Então, como é que eu vou classificar O verbo precisar? Dê coragem Verbo transitivo indireto Entendeu? Primeiramente Eu peguei um objeto indireto O que eu peguei um objeto indireto? Vou chegar um por um, tá? Pronto Eu vou chegar um por um Agora, olha só Aí você diz assim Renan Professora É o que a colega perguntou Tem Tem Adjunta de nominal No objeto indireto? A pergunta foi feita Quem vai me responder? Tem Adjunta de nominal No objeto indireto? Olha só Olha só Julia, me dá um tempo Um tempinho só Eu perguntei Se tem adjunta de nominal No objeto indireto O D vai ser adjunta de nominal? Vamos lá Preposição D Mais Mais o que? A preposição já não é D? Então, não tem Então, se a preposição é D Não tem adjunta de nominal Preposição pode ser adjunta de nominal? Não Então, eu não tenho adjunta de nominal Se eu tivesse D mais o Do Tem adjunta de nominal? Tem Quem? O Que é a artigo Se eu tivesse para vocês D mais a Tem adjunta de nominal? Tem Aí deu adjunta de nominal O O Vou tirar o O Não está Está saindo Vou tirar o O E vou tirar o A Por que a senhora não tira o D? Não posso tirar o D Porque o D O D vai ser preposição Entenderam? Então, aqui eu tenho Ó Adjunto Adinominal E aqui eu tenho Adjunto Adinominal Pronto Então, eu tenho dois adjuntos No que eu botei D mais o e D mais a Só que no momento Nós estamos trabalhando Com locuções adjetivas O que é uma locução adjetiva? É um adjetivo acompanhado de quem? É um substantivo acompanhado de uma preposição Fazendo função Fazendo função de adjetivo Se não fizer função de adjetivo Não é locução adjetiva Pode ser uma locução prepositiva Pode ser um objeto indireto E assim vai Mas eu preciso Que uma locução adjetiva Faça função do adjetivo Agora, preste atenção Sabrina, vou pegar outro aqui, tá? Olha só Então, esse verbo aqui É verbo transitivo o quê? Verbo transitivo indireto VTI Ok? Agora Preste atenção Agora eu vou pegar um complemento nominal Qualquer termo de complemento nominal Vamos lá Deixa eu pegar qualquer frase aqui Uma que tem a preposição Faça função de complemento Só pra eu explicar a vocês Que ela não está voltada ao verbo Tá? Está voltada ao nome Vou pegar uma locução adverbial também Pra mostrar a diferença Peraí 122 Deixa eu pegar um 122 aqui Deixa eu pegar um exemplo Deixa eu pegar uma frase aqui Qualquer Mas eu quero com preposição Vou inventar uma aqui Peraí Deixa eu botar uma na minha cabeça Vamos botar ela É, vou tirar uma na minha cabeça aqui Vou ficar procurando a minha Ela saiu Da escola Vamos lá Mais cedo Ó Eu quero a função citática Já é a escola Pronto Vou até botar um cinza Ficou muito claro Vou botar uma coisinha mais escura Pronto Olha só Vamos supor que essa questão aqui está na prova Alguém pode me dar a função sintástica Que eu sublinhei Adjunta de nominal? Adjunta de nominal? Vamos ver se é Preste atenção Presta atenção Não vou botar um cumprimento Vamos ver Cadê o verbo da oração? Ótimo Agora faça as perguntas para mim, por favor Quem saiu da escola mais cedo? Então sujeito Só o Renan Que eu quero trabalhar agora O predicado, tá? Pronto Vamos dividir aqui, ó A oração Pronto Agora você vai trabalhar o predicado O termo que eu quero A função sintática Está dentro do predicado Então vamos lá Verbo saiu Aí você imagina assim Vamos ver se eu preciso de complemento Ela saiu de quê? Ela saiu da... Vamos botar Você fez uma pergunta para mim Que não é complemento verbal Mas encaixou direitinho Ela saiu da onde? Da onde? É pergunta de objeto indireto? Pergunta de objeto indireto Que e quem? Com a preposição antes Então de quê, de quem? Sobre quê, sobre quem? Para quê, para quem? Isso é as combinações E contrações Só que da onde? Não é pergunta de objeto indireto Então eu vou te responder Da onde ela saiu Da escola Houve resposta para a sua pergunta? Houve Agora então você vai refletir Da onde? Pergunta onde? É pergunta de adjunta de verbial É pergunta de adjunta de verbial E houve resposta para a tua pergunta Portanto Você tem uma adjunta de verbial na oração Você não tem um objeto indireto Como é que eu vou ter certeza? Na sua cena Ela saiu Quando eu falo ela saiu Você já não sabe o que o sujeito está fazendo? Ela saiu e acabou Eu não quero mais saber de mais nada Se ela saiu para a escola Se ela veio para casa Se ela ficou em casa Se ela foi Não interessa Eu já sei que ela saiu É igualzinho Eu chegava para você assim Renan voltou Eu preciso saber Renan já não voltou? Já não sei o que ele está fazendo aqui? Então Renan Quando você tem Você já sabe o que o sujeito está fazendo Você fez uma pergunta Que não é de complemento verbal Da onde? Uma pergunta que eu faria para adjunta de verbial Eu faria não Faço Então eu tenho uma adjunta de verbial Tenho Uma adjunta de verbial de lugar Da escola E o verbo sair Já me diz o que você está fazendo? Então eu vou chamar o verbo sair De verbo intransitivo Ó E aí? E o da escola Eu vou chamar de adjunto Adverbial Não preciso classificar Mas se você quiser classificar Pode Eu só quero que você reconheça O adjunto de verbial Então você tem o adjunto de verbial Adjunto de verbial de lugar Tá? Mas eu não preciso classificar Só basta eu reconhecer o adjunto de verbial Ó professora Mas mais cedo também Cedo também, né? Adverbio? É De tempo Você tem dois adverbios Na mesma oração? Tenho Esse adverbio Eu posso chamar também De locução adverbial Na função sintática Ele vai ser chamado De adjunto de verbial Na classe gramatical Cedo Vai ser chamado De que? De adverbio Na classe gramatical Vai ser chamado De adverbio E na função sintática E na função sintática Adjunto de verbial também A professora E da escola Na classe gramatical Preposição e substantivo Na função sintática Adjunto de verbial Mas não é o cedo que eu quero Mas não é o cedo que eu quero Eu quero uma preposição Da escola, tá? Então tá aí Essa função sintática Olha só Uma dica pra vocês Quando aparece Após verbo Do jeito que apareceu Da escola Que eu criei assim Do nada Eu botei com o verbo Intransitivo O adjunto de verbial Ele aparece muito Com o verbo intransitivo Quando ele vem Após o verbo Ele não tem paradigma Na oração Ele pode vir no início No meio E no final da oração Com a adjunta de verbial Ele não faz parte Ele não é complemento Do verbo Então ele pode vir solto Na oração Mas ele não tem Ordem inversa Ele pode vir em qualquer lugar Agora o objeto Indireto não Ele pode vir na ordem inversa O objeto direto Também pode vir na ordem inversa O sujeito Pode vir na ordem o quê? Inversa Mas o adjunto de verbial Não tem ordem inversa Pra ele Ele pode aparecer Em qualquer campo Então o que você tem aí? Objeto indireto Ligado direto ao verbo Precisam de quê? De coragem Eu obtive uma resposta Quando você tem um verbo transitivo Ele quer o complemento dele Eu digo assim Renan come Ah, eu sei o que ele está comendo Aí diz assim Renan come Vamos colocar Vamos colocar Você lembra? Aí você diz assim Lembra? Você lembra? Aí você diz assim Mas lembra? Lembra de quê? Quando eu fiz a pergunta Você lembra? Lembra de quê? Eu perguntei ao verbo lembrar Eu estou pedindo complemento Para o verbo lembrar Eu digo assim Renan, você lembra? Aí ele vai dizer assim Ah, outra coisa na minha cabeça Lembra de quê? Ele vai perguntar logo De quê? Então quem lembra Lembra de alguma coisa Então o verbo lembrar Aí é o objeto que? Indireto Então lembra de quê? Aí eu digo assim Você lembra do assunto? Lembra de quê? Do assunto? Então eu tenho um objeto indireto Eu tenho um verbo transitivo indireto Verbo intransitivo Ah, e traz-te ele o quê, professor? Onde junta ele ver de algo? Mas o verbo transitivo direto Também pode ir indireto Pode trazer com ele Um adjunto verbal? Pode, mas vem dentro do objeto indireto Ou depois do objeto indireto Dentro do objeto direto Ou depois do objeto direto Você lembrou do assunto hoje? Você lembrou de quê? Do que que você lembrou? Do assunto? E hoje eu vou jogar no lixo? Não Vou chamar de adjunta de verbal Tá? Vou chamar de adjunta de verbal Ok Bom, agora vamos ver Agora se eu tenho aqui um exemplo De complemento Complemento Nominal É, deixa eu pegar um complemento nominal aqui Deixa eu ver se eu tenho 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 Um complemento nominal aqui Vou colocar aqui Um complemento nominal Um objeto indireto, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui Colocar aqui pra vocês Vamos colocar aqui, ó O apurão A casa Estava Vamos ver a frase Cheio de errados Cheio de errados Bom, olha só pra essa frase aqui Não vou botar cheio Se não vou botar cheio Com um substantivo Não quero agora não Vai concordar com o furão Se eu botar cheio Se eu vou fazer Vou botar ali como substantivo Vamos lá Furão tá no singular Bom Olha pra essa frase aqui Vou botar ela mais acima um pouquinho Pronto Cadê o verbo da oração? Ótimo Pronto? Ele vai comandar tudo pra vocês Quem é o sujeito da oração? Quantos núcleos eu tenho? Um núcleo Um porão na casa De quem eu estou falando? Quem é o núcleo do sujeito? Porão Ótimo Tá aqui Núcleo do sujeito Vou dar a flor de novo Só pra simbolizar o Ótimo O núcleo do sujeito Agora eu vou trabalhar o que, gente? Vou trabalhar Estava cheio de ratos É isso? Renan Não só a Renan Sabrina Que verbo é esse? Significativo Ou de ligação? Muito bem Verbo de ligação Então eu vou chegar aqui Vou colocar o verbo de ligação Só que eu quero saber a função sintática De cheio E quero saber a função sintática Separado, tá? De ratos Alguém pode me dar a função sintática De ratos Até o pessoal de caso Função sintática De ratos E a palavra cheia Alguém aqui na sala Pode me dar a função sintática Ou o pessoal online Ah, você falou que de ratos É objeto o quê? Tá, então olha só Já pecaram por aí É errado Se você tem verbo de ligação Como é que você vai ter o objeto em direto? Verbo de ligação Só pode ter o quê? Predicativo do quê? Predicativo de sujeito Caso você não tenha Predicativo do sujeito Você não tem verbo de ligação Ok? Se você não tem Predicativo Um adjetivo que caracterize o sujeito Você não tem Você não tem Verbo de ligação Bom dia Bom dia Eu vou dizer que é o quê? Eu vou dizer que é o quê? Eu vou dizer que é o quê? Eu vou dizer que é um verbo intransitivo Ok? Então vamos lá Se eu coloquei estarmo Como verbo de ligação Cabe a minha pessoa procurar o quê? O predicativo do sujeito Ou o que é o objeto? Não pode ter objeto Verbo de ligação Se eu não encontrar Nesta oração Meu predicativo Se eu não encontrar o meu predicativo O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, gente? Se eu não encontrar o meu predicativo O que eu vou fazer? Se eu não tiver meu predicativo Eu tenho um verbo de adoração Eu tenho um verbo que é intransir Aí eu tenho Eu tenho que trocar a classificação, tá? Então vamos lá O que eu faço com a palavra cheio? Quem tá cheio? Cheio não é adjetivo? Não tá voltado pro porão? Então eu vou chamar cheio de predicativo Quem fosse? Predicativo do sujeito Agora eu quero a função sintástica de ratos Adjunta de berbeal? Quando eu falo a resposta Se eu incluísse cheio de ratos Que fosse a minha resposta Fosse meu predicativo Aí eu teria De ratos Adjunta de nominado Mas no caso aqui Eu não incluí Então eu não tenho nem pergunta Pra fazer o verbo de ligação Mas eu fiz a pergunta Por onde a casa estava? Estava o que, Renan? Cheio? Tudo bem Não é objeto direto São perguntas básicas Que eu faço Pra você ter certeza Da resposta Mas analisando o verbo Então cheio É o porão da casa É um predicativo do sujeito Agora ele pode estar cheio De papéis Ele pode estar cheio De ratos Ele pode estar cheio De poeira Ele pode estar Cheio de insetos E assim vai Então eu posso retirar Da oração de ratos Olha só De ratos Completa quem? O adjetivo Ou o verbo de ligação? Adjetivo Completa o adjetivo cheio É isso? Adjetivo cheio 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 de alguma coisa Completa o que? O adjetivo Se completa o adjetivo Complemento nominal Então de ratos Eu vou chamar de complemento nominal Cm Olha só Ele está completando Não é o verbo Ele está completando É um adjetivo O complemento nominal Ele está voltado Para o adjetivo Para um substantivo E ele pode estar voltado Também para um adverbo Ele só não pode estar voltado Para o verbo Então o que vocês notaram Aí nessa função sintática? Alguém quer falar alguma coisa? Hein? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Oi? Vocês perceberam na oração Que você tem um verbo de ligação Está Um predicativo do sujeito cheio Se você tem um verbo de ligação Tem um predicativo desse jeito O que você quer de ratos? Tira e bota outra coisa no lugar Pode? Pode Vai mexer com a oração? Não Ele não vai alterar em nada Então o termo que eu posso mexer Que não vai alterar Eu vou chamar de que é? De adjunto Complemento nominal Agora Renan Volta lá o sujeito O que eu botei de cinza No sujeito para vocês? O e da casa Eu vou chamar de que é? A de junta de nominal Olha só Presta atenção Vamos supor Renan Que eu só queira A função sintástica de da casa Palavra substantiva Acompanhada de preposição Combinação da preposição D mais A Dá Então da casa Qual é a função sintástica de da casa? É um adjunto de nominal É um complemento nominal Um objeto indireto Ou é um adjunto de verbal Agora é uma pegadinha Já é um adjunto de nominal Também não tem paradelo na oração Adjunto de verbal Não tem paradelo Pode vir aonde eles quiserem Né? Nós estudamos inversão Inversão para funcionar em tudo Eu quero saber a função sintática de da casa Do ou eu não quero não Você quer adjunto de nominal Mas o da casa Qual é a função sintástica de da casa? A? A de junta de nominal? Ah, você acha? Alguém quer abrir o fone em casa? Olha só Quando eu fizer a pergunta Você me limita a se responder Só o que eu perguntar, tá? Quem estava cheio de ratos? Você não me respondeu o que eu perguntei Quem estava cheio de ratos? Esse porão tem que estar em algum lugar Então, não é adjunto de verbal da casa Você tem que me responder Só o porão não completa a resposta do sujeito Quem estava cheio de ratos? O porão da casa Tira o núcleo Porão Sobrou e da casa Eu vou chamar de quem, então? Adjunto de Adjunto de Adjunto de Adjunto de Professora, por que você não pode dar Com a adjunto de verbal da casa? Com a adjunto de verbal é uma circunstância Da casa aqui Está dando uma característica Está dizendo Está dando uma característica Que tipo de porão que é? Então, para que eu saiba Que o porão é da residência Eu preciso dar da casa Para entender o porão Então, quem está baixo de ratos? O porão da casa Núcleo do Do sujeito Porão Adjunto de nominal O e da casa Já, Yasmin? Não é vindo Que bom Foi bom, Yasmin Pegue agora Caderninho de vocês Vamos lá ver se vocês conseguiram aprender Atividade Que vou também Colocar Aposto, né? Sabrina está com dificuldades De aposto, não é isso, Sabrina? Vamos lá É o elemento que explica O termo antecedido Ah, pensei que ia ser perguntado Para mim Hein, Renan? Pensei que estivesse perguntando Para mim Número um Vinte e três Vamos lá De a função sintática Dois termos Um milhados Ó Ah Quatro itens, tá? Que vou também Vou entrar na dois Com aposto Vamos lá Gente, eu não coloquei Ele deve Vamos dar Obediência Vamos gritar Oi, peraí Oi, peraí Vou consertar Júlia Júlia, me dá um tempo Vou separar as duas Vai sentar dois metros de distância Cada uma Pode apagar a B Pode apagar a B Pode apagar Obediência Obediência Seria o R Vou ter o R Já 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 Olha só Vou misturar tudo Tá, Sabrina? Tá Tá, Sabrina? Júlia Por favor, né? Falando ao mesmo tempo Mas criança de porco também é preposição, tá? Tchau, tchau 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 Um, dois, três. 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 Obrigada. 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 Tem que ter a posição que eu quero. Vamos lá, gente. Obrigada. 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 Olha só, vou deixar grifado, mas derrubou, mas eu vou dar outra cor, tá? Dentro de uma fusão tentástica tem outra. Esse tá de amarelo. Por que que tá de amarelo? Peraí, peraí. Por que que tá de amarelinho? Porque são duas funções tentáticas dentro de uma só, tá? Não, só a de roupas e essa. Mas eu não posso usar... Vou botar, vou botar de amarelo o eu também. Vou emprestar o... Ó. Não. E é. Deixa eu ver se eu faço outra aqui também. Vamos ver. Tá bom. E aí Vamos ver. Vamos ver lá. Obrigado. 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 Eu vou fazer agora, tá? Na quarta-feira eu vou dar dois tempos de regação. Dá dois tempos de regação na quarta-feira. Entendeu? Trocar. Por exemplo, eu dei três tempos para falar em português. Eu dei três tempos hoje. Na quarta-feira, a gente tem um tempo, a gente comenta a prova. E dois tempos de regação, porque eu estou precisando de dois tempos de regação, tá? Um é pouco para mim. Oi. Vai rápido. Pronto, deixa só daqui. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. Presta atenção. O que eu fiz nesse exercício? Eu misturei aposto também, tá? Dentro do exercício. Dentro do exercício tem cumprimento nominal, tem objeto indireto, adjunto de nominal, adjunto de verbal e aposto. Agora, vocês vão ter que analisar item por item, frase por trás. Eu dei até a letra aí. Tá aqui, vamos ver se a gente consegue fazer para agora. Se vocês fizerem, prestarem atenção, por aí rapidinho, dá para eu corrigir agora, tá? O que eu botei amarelo na F? Eu quero a função sintática do termo todo, depois só do amarelo. É. Não, do termo sublinhado. Depois só do amarelo. Entendeu? Pode. Pode. Ligam só, gente. Ligam só. Opa. 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 que alívio quando cabe o barulho vamos lá gente, pessoal de casa não cabe em não não, não, não não, não só de casa, olha só dúvidas, vamos tentar fazer caso dúvidas abre o fone por favor está muito fácil vamos para o esqueminha de analisar item por item vamos tentar fazer agora vamos lá ô Júlia já tentaram, já terminaram? ou está conversando? está conversando deixa a conversa de lado primeiro você termina se é um exercício que eu quero que faça agora não vão fazer, né? porque estão conversando não tem tempo para fazer olha, já terminou de copiar? tá se tiver acento é o verbo se não tiver acento é preposição tá? por isso que ele é diferenciado do verbo por você tem a preposição e tem é é é é é é é é é Obrigado. Obrigado. Eu não vou poder te dar presença agora, tá? São dois tempos de aula. Minha aula já está agora terminando. Só que tem uns 14 minutos só para terminar. Você chegou agora, pode ir. Não tem como te dar presença. Eu vou poder te dar se você ficar para a aula de redação. Gente, olha só. Eu vou fechar em uma aqui. Três funções sintáticas em uma só. É só uma. É uma pegadinha maravilhosa. Peço atenção na prova hoje, que ela não pegou para açúcar não, hein, gente? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Né? Né? Obrigada. Três termos, tá? A paisagem de campos e jordóques, armas e espíritos que obriga-nos a uma entrega. A uma entrega. Aí botei, sem resistência. Três termos pra dar função citática. Campos de Jordão, uma entrega e sem resistência. Essa aí é forte, hein? Vamos ver. Boa sorte pra vocês. Gabaritando essa função citática, vão gabaritar minha prova. Oi? 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 As perguntas? Se o objeto é ingereto? Dez? Dez frases, né? Tem dez? Ah, tem a Jota lá. Dez. Dez orações. Vamos ver. Essa tá fácil. Vamos ver quem vai conseguir acertar. Tchau. Vou ver quem vai conseguir acertar. Tchau. 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 E... Pode perceber que todos os dias têm preposição. Olha só. um termo, depois de duas funções sintáticas. Três não, três duas. Cada um dos termos, eles têm a função sintática deles individuais, tá? Bom, já que vocês copiaram, eu vou lá na sala um pouquinho, pra ver se a turma tem dúvidas. Olha só, na sala. Alguém está com dúvidas? Pode abrir? Por enquanto, não. Ok, quem mais? Ainda mais, você falou que por enquanto, não. Não, tem mais alguém com dúvidas aí? Gente, vamos lá, tentando fazer. Então, gostei de ir, gostei vindo assistir a aula. Pena que ele chegou no final e eu não vou poder dar pra exemplo. É, uma pena. Bom, vamos lá. Por enquanto, ninguém tem dúvida, acho que até que na sala, não. Não. Ótimo. Muito bom. Vou compartilhar de novo. Vou esperar um pouquinho, tá? pra vocês, pra vocês compartilharem, explicar uma por uma, mas tô deixando vocês tentarem fazer sozinhas. Vamos supor que vocês estão fazendo minha prova. Tá? Sem a ajuda de ninguém. Oi? Não sei. Não sei. Não sei no calendário de vocês, se ele tá escrito. Não sei. Não sei no grupo da turma de 8 da manhã às 10 da noite. Então, eu falei. Da manhã, a turma de 10 da... Eu devia ter colocado no papel de vocês. Eu coloquei no grupo da turma de 10 da 6. É como foi no mês passado. De 8 da manhã às 10 da noite. Amanhã, essa turma já não tá mais lá. Tá? Tu esqueceu. E outra coisa. Se fizer mais de uma vez, tá perdendo tempo. O sistema só aceita a primeira... Primeira vez que você fala. Tá? Você vai contar o primeiro. Eu sei como... E hoje tem... Tem simulado. Não tem? Pode ir embora? Obrigada, né? Tô muito agora. Tchau. 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 Obrigado. 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 Não tem nem tempo, né? Corrija na próxima aula. Obrigado. 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 Enquanto vocês tentam fazer, tá? Eu tô indo pra outra sala. Numa sala terminou, mas a gente retorna. Vou retornar na próxima aula, vou fazer a correção. Caso tenham dúvidas, vai tirar as dúvidas, hein? Não adianta agarrar as dúvidas que vocês estão. Oi, amor. Fiquem com Deus. Um beijo pra vocês até a próxima aula. Fala.